Olá galerinha do YouTube, gente nosso terceiro vídeo da nossa playlist decorando os quartos Então antes de tudo se inscreve, deixe seu like e ativa o sininho Agora vamos montar o quarto diferente, gente Primeiramente olha isso aqui Tá, agora olha isso aqui Hum, um gatinho gente Então esse aqui Ah, uma planta Que tal a cama? Nossa, que diferente esse quarto, gente E esse aqui é um Uma luminária diferente de parede E agora Uma mesa com florzinha Gente, vocês gostam de florzinha? Se você gosta de florzinha no quarto, se inscreve, deixa seu like e ativa o sininho Olha gente, essa cômoda Como esse vídeo foi muito rápido agora, né gente? Olha como já ficou lindo esse quarto Vocês gostaram? Que tal nós mudar o chão? Assim? Ficou lindo? Vocês gostaram? E a parede? Que tal uma parede diferenciada? Gente, olha essa aqui Ficou lindo esse roxo Vocês sabem que roxo em inglês é purple, né? E verde em inglês? Green Olha a luminária, gente Tá acesa Olha O nosso chão é laranja E laranja em inglês é Orange É isso mesmo, gente Já ficou lindo o nosso vídeo Se você gostou do nosso terceiro vídeo Decorando os quartos Se inscreve Deixe seu like Ativa o sininho E não perca nenhum dos nossos vídeos Então Tchau, tchau E até a próxima Eee upfront eee 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 Eем Eee Eee O que é isso?